Oh Zé! Chega Kiso! Vem ver esse trem! Ai que interessante! É limpo, mas é firme também! Tem cabimento aos três? Eu não tô entendendo é mais nada! Livro que vira firme, jornal que lê sozinha as notícias! E agora, Intel a casa fala com você! O trem tá ficando até doido demais! Hehehe! No outro dia, Intel o cachorro ficou com medo! O bichinho latiu de lá e o trem respondeu de caço! E essa GKS é da madameira! Hehehe! Uai, Tony! Sabe que esse trem de realidade armentada é bom mesmo? Outro dia, fui tomar uma cerveja e o negócio começou a mexer tudinho, só! Pensei então, quem era eu que tava vivo? Hehehe! Mas era o trem que tava vivo mesmo! Hehehe! Tchau, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto